Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu tenho uma pergunta pra fazer para a Ração Quartes. Eu comprei a Ração Quartes, que tu pode conferir o vídeo todo dela nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu fiz uma pergunta. Logo na sequência eu fiz outra pergunta. E a Ração Quartes eu até agradeço, mas ela me respondeu somente uma pergunta. E a outra pergunta ficou aberta. Ou seja, é aquela pergunta que não quer calar. E nesse vídeo eu vou te explicar essa história e vou perguntar novamente para a Ração Quartes. Logo, logo tu vai entender do que eu tô falando. Então assiste todo o vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Deixa o teu like pra gente continuar trazendo novas rações pra você. Compartilha esse vídeo, te inscreve e ativa o sininho pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. Não deixa de ver a nossa playlist só com as topzera. Só com rações top de linha. Eu tenho certeza absoluta que essa playlist vai te ajudar a escolher uma ração excelente pro teu cão. Então pessoal, eu comprei a Ração Quartes e encontrei um grão nela. Um grão diferenciado sinistro, olha. Tchau. A empresa prontamente me respondeu nesse vídeo, olha, ela fala que conforme o vídeo que você viu aqui no canal, eles foram rastrear o que poderia ter acontecido. E com base nos procedimentos de rastreabilidade da empresa, bem como a contramostra, o que eles concluíram? Que é um episódio isolado e que não reflete o lote como um todo. E que esse grão diferente, ele é gerado pelo próprio processo produtivo da ração. É de um pó proveniente da fabricação, gerado pela matéria-prima da ração, que entra em contato com líquidos durante o processo, como a gordura do frango e o palatabilizante líquido. Isso tudo vai formar esse grão diferente. Porém, comumente, caso isso ocorra, eles são retirados pelas cálias vibratórias, pra não chegar no produto final. Mas agora o mais importante de tudo, isso não traz nenhum prejuízo aos nossos cães. Por se tratar exatamente do quê? De algo gerado pelas próprias matérias-primas das rações. Só que ela não me respondeu um outro ponto muito importante. Que é se o grão branco que eu achei na ração Quartes, ele possui corantes artificiais, ele tem dióxido de titânio. Por quê? Porque na composição, na embalagem, não consta que a ração Quartes tenha corantes artificiais e nem dióxido de titânio. E a minha pergunta é, como que a ração Quartes chegou naquela cor branca daquele grão, se ela não tem corantes artificiais e nem dióxido de titânio? Eu pergunto como consumidor, porque na minha perspectiva de consumidor, para se chegar naquele grão branco, ou teria que ter um corante ou dióxido de titânio? Se eu estiver errado, a empresa Quartes pode nos responder. Eu venho perguntar com humildade. Mas eu já tinha feito essa pergunta antes, olha. Eu vou te mostrar o grão dela, olha. Obrigado. Tu viu? Agora fica a grande pergunta. Na composição, nós não temos dióxido de titânio, nós não temos corantes artificiais e nem corantes naturais. Nada está escrito. Olha. Mas eu quero saber como que a empresa conseguiu chegar nesse branco do grão da ração, nesse ossinhos. Se não tem corante natural, se não tem corante artificial, se não tem dióxido de titânio. Como que ela chegou nos grãos brancos dessa ração? Isso não é a primeira vez que acontece. Quando a gente fez o vídeo da ração Zecão, o grão era vermelho e não constava nenhum corante na ração. Eu fiquei pensando, como que eles chegaram na cor vermelha da ração Zecão, se não tem corante, se não tem dióxido de titânio? Não quero pensar que estão enganando o consumidor. Também não quero pensar e não acredito que a ração Quartz tenha corante e não coloque na composição. Até vou deixar meu e-mail aqui para a ração Quartz nos responder. Se a ração Quartz tem corante natural, se tem corante artificial, se tem dióxido de titânio. E se não tem, como que ela chegou nesse branco desse grão? Agora eu tenho certeza absoluta que a ração Quartz vai nos responder, assim como ela respondeu sobre a nossa outra questão do grão estranho na ração. Vamos aguardar a resposta. Assim que a empresa nos enviar a resposta no nosso e-mail, eu vou te contar o que, como que ela chegou nesse grão branco. Já deixa o like para a gente trazer novas rações para você. Compartilha com todo mundo esse vídeo. Te inscreve e ativa o sininho para te não perder nenhum super vídeo que está chegando. E eu vou ficando aqui com o que? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.